O Ti Gari é grande, espera um pouquinho só, é grande ceifada por dentro. O Ti pode ser penetrar bruscamente, e Gari é ceifada, o movimento da foice. Então, o básico parado, não vou fazer de lado, fica aí. Depois pega de costas, depois do outro lado, o básico parado. A mão da gola chama-se surité, a mão da mão de arrité. Eu faço pressão nele para baixo, fazendo peso, para ele ter peso na perna, não conseguir tirar. Aproximo o pé direito, pé esquerdo atrás, colo, abaixo. Agora eu desenho o pedaço direito no chão assim, um círculo. Onde o pé dele é levado para frente, ele perde o círculo, porque tem peso naquela perna. Então, é isso aqui. Certo? Muito bem. Olhem por trás. De lado. De lado. Assim, já pegou, André? Aí, pode fazer, põe. Tudo bem? Agora, pega aqui na parede, André. Você encosta para você não cair, vai. O meu pé, meu pé. Aí. O grande erro é quando a pessoa não tem base, ela puxa o pé para ela. Faz o pé para ela. Vem, vem, vem. Assim, ó. A pessoa faz assim. Puxa o pé para perto. Aí, toma contra-golpe. Na realidade, esse pé que bate, ele bate. Abrindo assim, ó. Para depois, derrubar. Faz assim. Fica aí agora. Esse pé faz um movimento assim, ó. E não assim. Assim. Tudo bem? Sim. Agora, lembrar sempre. O golpe, quando ele está parado, porque a base é uma coisa. Quando é em movimento, é outra. Se eu fizer com ele avançando para mim, eu puxo a gola, flexiono um pouco esse pé. Aí, puxei a manga, né? Agora, eu puxo a gola, o pulgão dele vir. E aí, eu faço o garilho. Se eu faço para trás, eu pego e empurro ele para trás, ele está indo. Eu faço pressão na gola para lá, assim. Mesmo pressão na manga, aproximando para bater. Tem que ter pressão assim, ó. Naquele sentido, quando é para lá. Tudo bem? Tem. Pegou? Aí, puxei. Obrigado. Obrigado. E aí, puxei.